Música Para crescer os cachinhos Jesus é a videira Nós somos os seus amigos É o papai do céu que nos cuida Para dar os cachinhos Cachinhos de ternura Cachinhos de amor Cachinhos de bondade Igualzinho ao nosso Senhor Pezinhos de uva Plantado com muito carinho Vai crescendo, vai crescendo Vai criando raminhos Fica branquinho de flores Para crescer os cachinhos Música 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 Abertura